O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabeleceu o reajuste do preço mínimo para o café arábica e café conilon da safra 2022-2023. O preço do café arábica tipo 6, bebida dura, para melhor, aumentou 64,23%, passando de R$ 369,40 para R$ 606,66. Já o café conilon tipo 7 subiu 64,75%, saindo de R$ 263,93 para R$ 434,82. Os novos valores foram publicados no Diário Oficial da União. O preço mínimo é o valor de referência no mercado e não acarreta impacto nas contas públicas, já que os gastos orçamentários das operações da política de garantia de preços mínimos estão condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira nas operações oficiais de crédito. Os reajustes servem para garantir parte da receita do produtor em caso de oscilação drástica do preço no mercado, como balizador para as políticas de comercialização, por exemplo, e como referência do volume de crédito em operações de financiamento para a condução da atividade. A política de garantia é uma ferramenta para diminuir oscilações na renda dos produtores rurais, assegurar uma remuneração mínima e também equilibrar a oferta de alimentos.